RKA4JL – Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre palavras escritas com S e palavras escritas com S e S. Conhecer essas diferenças é muito importante para a nossa escrita e para a nossa leitura. Você conhece alguma palavra com S? E com S e S? É a mesma letra, mas acho que algumas vezes você já viu por aí a gente usar ela em dobro, né? Vamos dar uma olhadinha nesse trava-língua aqui. A sábia não sabia que o sabiá sabia subiá. A sábia sorriu surpresa e sussurrou que não sabia o que o sabiá sabia. Vamos ver ele escrito agora? Vamos ler em voz alta junto, então. Vamos devagar para a gente não se confundir. A sábia não sabia que o sabiá sabia a subiá. A sábia sorriu surpresa e sussurrou que não sabia o que o sabiá sabia. Meio confuso, né? Você entendeu o que aconteceu aqui? Pelo que eu entendi, a sábia, que deve ser uma mulher, não sabia que o pássaro, que é o sabiá, conseguia subiá. E quando ela descobriu isso, ficou surpresa e sussurrou que antes ela não tinha esse conhecimento. Bom, você percebeu qual é a dificuldade desse trava-língua? Pois é, tem muitos s, né? Olha quantos! Vamos focar nessas duas palavrinhas aqui, assobiar e surpresa. Você consegue ver a diferença do som entre o s e entre os dois s nessas duas palavras? Na maioria das vezes, quando a gente duplica o s e usa assim no meio da frase, o som muda. Tem muitas palavras que os dois s têm o mesmo som que na palavra assobiar. como pássaro, assar, bússola, pêssego. E tem outros casos que o s tem o mesmo som que na palavra surpresa, desse último aqui. Como casa, asa, casulo, princesa. O s e s nunca vem no final nem no começo da palavra, mas o s sozinho pode vir no começo, no meio e no fim, como nesses exemplos. Você sabe como se pronuncia cada uma dessas três palavras? Tentou? É assim, sacola, asa e ônibus. Então, quando o s está sozinho, às vezes vai ter esse som que tem em casa, em asa, ou também pode ter esse som que tem em selo e senha. Consegue ver a diferença? Casa, selo. Vamos ver se você entendeu. Tente adivinhar a pronúncia dessas palavras que eu vou escrever. Conseguiu? Você encontrou as palavras que têm dois s? Isso mesmo, essas aqui. Percebeu que os dois s são sempre no meio da palavra? E as que têm um s só? Isso, essas outras. Você achou quais têm a pronúncia parecida com casa? Isso mesmo, ásia e exposição. E as parecidas com massa, por exemplo? Vassoura, seca, assim, sopa, samba, assado e sábia. Resumindo, gente, a gente viu um pouquinho sobre s e dois s. Tem muito mais para aprender. Mas, nessa aula, a gente viu que o s pode vir no começo, no meio ou no fim da palavra. No começo, tem o som que tem em sapo. No meio, a gente pode encontrar o som que tem em casa. E, no fim, o som que tem em ônibus, que parece um pouco com o que tem no começo. Os dois s só vêm no meio da palavra e sempre entre vogais. E tem o som que tem em massa, que também parece um pouco com o som que tem em sapo, mas com um s só no início da palavra, já que a gente não pode usar dois s no começo, né? Sua vez. Que tal você tentar perceber qual palavra você escreve com s e qual escreve com dois s? E qual o som do s nas palavras que você usa? Bons estudos e até mais!